Nós queremos que as nossas raízes, todas elas, sejam valorizadas. E a teia é isso. A teia é essa valorização de quem nós somos. É a valorização da identidade brasileira. E é por isso que eu estou tão feliz com vocês aqui hoje e que vamos fazer cada vez mais esforços, porque os pontos de cultura que foram iniciados por Gil no governo Lula na minha avaliação foram a coisa mais inovadora, original e que contribuiu para a raiz brasileira nesse país.